Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo, apresentarei a segunda aula do curso de Unity Multiplayer. Agora, nós vamos aprender a enviar comandos dos clientes para o servidor e do servidor para os clientes. E será útil para sincronização de ações como tiros, obtenção de recursos, quando o jogador pega alguma coisa, uma vida, um power-up, acionamento de teclas especiais como turbo, etc. Não se esqueçam de marcar o vídeo como gostei e inscrever no canal para ser avisado de novos vídeos. Compartilhe também com seus amigos. Vamos lá! Bom pessoal, através do manual disponível no site do Unity, Network System Concepts, é possível verificar como funciona a comunicação entre os clientes e o server no network do Unity. Na aula anterior, nós criamos um game onde o cubo pode ser sincronizado entre o servidor e o cliente. Observe que um dos jogadores é o host, o outro jogador vai ser o client. Vamos fazer a simulação aqui novamente para recordar. Um é o host, o outro vai ser o client. Eu vou estartar o host, vou estartar o client. E aí nós temos os dois jogadores funcionando tranquilamente conforme o que nós vimos na aula anterior. Olha lá, esse aqui também está funcionando. Observe que existe então o conceito de host e o conceito de client. Através da documentação do Unity, é possível verificar o que é o host e o que é o client. Então, quando eu habilitei um dos lados para ser o host, aconteceu isso aqui. Esse host, ao mesmo tempo, foi o servidor e criou uma instância local, que a gente chama de client local. E o restante, a outra janela, a outra janela fez o papel de remote client. Todos os outros jogadores serão remote clients. Mesmo o jogador host, ele acaba sendo um client também. Mas observe que há o conceito de host e de client. O que nós vamos aprender é como enviar comandos dos clients para o host e do host para os clients. Para exemplificar essa comunicação, nós vamos criar uma funcionalidade no game que implementamos na aula anterior. Quando o usuário apertar a tecla C, a cor do cubo, que é o nosso player, vai ser modificada aleatoriamente. Para isso, vamos abrir o script do player e implementar o seguinte código. Primeiramente, criar três variáveis aqui para ser os valores de red, green e blue. Ou seja, vermelho, verde e azul. Para ficar na ordem legal, vamos colocar o green entre o red e o blue, que fica RGB. Aqui no update, o seguinte código. If input.getKeyDown, ou seja, quando o usuário abaixar a tecla, keycode.c, ou seja, quando esta tecla for C. Eu vou criar mais três variáveis aqui e vou explicar daqui a pouco porquê. Float R recebe random ponto range de 0f até 1f. Pronto. O mesmo vai acontecer para o GB. GB. Então, quando o usuário apertar a tecla C, aleatoriamente vamos ter três valores para R, G e B. Random ponto range retorna um valor aleatório entre o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro inclusive. Isso quer dizer que o 0 pode ser uma provável resposta e o 1 também pode ser uma provável resposta. Vou criar aqui um método public void cmd change color, que recebe os três parâmetros. Float R, Float G, Float D. E quando ele receber esses três parâmetros, ele vai modificar as cores do valor de red, vai ser o que passar no R, o valor de green, vai ser o que vier no G, e o valor de blue, vai ser o que vier no B. Então, quando apertar a tecla C, ele vai executar o método cmd change color, passando R, G e B. Do jeito que está, o que acontece, apertou C, muda aleatoriamente as cores de R, G e B. Para que haja uma sincronização das variáveis do host para os clients, nós vamos usar uma marcação, um metadado, que chama SyncVar. Para que haja a invocação dos clients, a invocação de algum método dos clients para o host, nós vamos usar um metadado chamado command. Como assim? Vou colocar aqui as variáveis red, SyncVar. O mesmo vai acontecer com green e o mesmo vai acontecer com blue. Isso quer dizer que os valores de red, green e blue agora estarão sincronizados do host para o client. Ou seja, se em algum momento o host mudar os valores de red, ou de green, ou de blue, todos os clients terão esse mesmo valor. Aqui em cmd change color, eu vou colocar a marcação, o metadado, comand. Isso quer dizer o que? Quando eu executar cmd change color em alguns dos clients, o server também terá esse método executado. Então observe, SyncVar sincroniza do server para os clients, uma variável. cmd sincroniza dos clients para o server um método, executa um método no server que foi invocado nos clients. O que esse código vai fazer então? Quando o usuário apertar a tecla C, eu vou invocar no server um método que modifica as variáveis red, green e blue para os valores aleatórios. Modificado no server os valores de red, green e blue, esses valores estarão sincronizados nos clients e vocês perceberão que os clients mudarão a cor. Para terminar, vamos colocar aqui no update um código, o próprio, que muda a cor. Então renderer, renderer, recebe, getComponent, getComponent, renderer, abre e fecha parênteses. renderer, 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 renderer Play para abrir a outra instância do jogador Esse aqui vai ser o host Esse aqui vai ser o client Esse aqui vai ser o client Arrasta um pouquinho Aqui vai ser o start Aqui vou fazer start também Ambos estão pretos Vou mover esse aqui um pouquinho para o lado C Aleatoriamente ambos ficaram azuis Algumas pessoas me perguntam A cor não é bem a mesma Porque quando eu executo no Unity ele fica um pouquinho mais escuro Eu tenho notado isso Mas se os dois forem executados por fora Como essa janelinha aqui está Vai ficar a mesma tonalidade Vou apertar C de novo Verde C de novo C Se eu vier do lado de cá Vou apertar um C Vamos deixar aqui uma cor Essa azul Do lado de cá também está azul Vamos colocar a outra vermelha Então observe que eu mudo a cor Muda do outro lado Muda aqui, muda do outro lado Bom, aqui a gente fez um exemplo para mudar a cor Mas poderia ser Fui atingido por um tiro Poderia ser Executei um turbo Podia ser Peguei uma vida Qualquer ação que um dos players executar Você pode então Informar o servidor que essa ação foi executada E logo em seguida todos os jogadores podem ser informados Recordando, observe que eu informo o servidor com o método que tem a marca command Ou seja, o metadato command A partir do momento que esse método tem essa metadada Essa anotaçãozinha command Esse método vai ser invocado no servidor Tendo sido chamado de qualquer um dos clients Qualquer variável do servidor que possui a anotação syncvar Essa será sincronizada em todos os clientes Todos os clientes poderão ter o mesmo valor Dessa forma nós conseguimos sincronizar os valores Não se esqueça de dar um joinha Se inscrever no canal para ser notificado de novos vídeos desse curso de Unity Multiplayer E se gostaram também compartilhe com seus amigos Até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri